Tio Chico Oi Rodrigo Fiz a reserva da Speed 400 hoje Tô muito feliz Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem Brincadeira, brincadeira Eu vou ouvir música Porque vai ser minha primeira moto Mas deixa eu te falar Minha explicação aqui, cara Eu já tive Eu tenho Não, peraí Você está doido Ô Rodrigo, acorda pra vida É a primeira moto do caboclo Primeira moto Primeira moto do caboclo Não dá Eu tenho que fazer Primeira moto do rapaz Ó, seguinte Rodrigo Você vai ouvir a música Vai ter que ouvir Caminho mais rápido para o inferno Lançamento Das motos da Triumph Mochila Mochila Olha o mochila mandando mensagem para você Rodrigo de Floripa Começou bem Bem para o inferno Oh, meu Deus Vai-me paciência Eu vou ouvir Porque vai ser minha primeira moto Mas deixa eu te falar Uma explicação aqui Eu já tive Eu tenho, né Cinco mil quilômetros rodados Numa Honda Elite 125 Depois eu troquei por uma ADV 150 Rodei mais três mil quilômetros E estava esperando uma moto Para Para Rodar na cidade Mas Está bom, Zé Então está tudo certo Um scooter E eu estava esperando Essa Essa Speed 400 Sair Porque é uma moto Que Pelo que eu vi Ela tem muitos itens de segurança E Eu pretendo Primeiro Claro Me acostumar com ela Aqui Andando Em hora de movimento De noite Aqui no bairro Que é bem tranquilo E Com um mês Dois Três meses Assim que eu me senti Me senti Completamente Confortável na moto Aí sim Eu coloco Ela para andar no trânsito Mas Sem pegar Rodovia Por enquanto E Como tem controle de tração E eu vi Que Que a rotação Embaixa Ela Não é o torque total Também Eu acho que vai ser um motor Bem elástico Então eu acho que isso aí São itens de segurança É Eu sei que vocês Recomendam 25 cavalos Para iniciantes Mas É Eu Me apaixonei por essa moto Valeu Chico Boa noite Ah sim Você falou que tem 5 mil quilômetros Eu Ontem respondi Que Não adianta Ter Quantidade Quantidade Não é qualidade Então Ficou dúbio Então Você vai ouvir sim A musiquinha Ficou dúbio Então vamos lá Ó Presta atenção Viu Ô Rodrigo Você é sem noção Mesmo Porque Quantidade Não é Qualidade Então você falou Que tem 5 mil quilômetros Na outra moto Não sei 4 mil quilômetros Você tem quanto tempo De moto Tem um ano Ou você tem alguns meses E conseguiu rodar Muitos quilômetros Você não quer dizer nada Ficou dúbio Entendeu Aqui ó Pra você Que te espera Quantidade Na qualidade Zé É o seguinte Ainda tem outro infeliz Aí no chat Dizendo o seguinte Ó Tem um infeliz Ele chamado Dalton Tá aí no chat Dizendo assim Se tiver cabeça boa Pode comprar sem medo Basta ter responsabilidade Ô Zé Acorda Zé Responsabilidade Não é Experiência Entende Ô Orelha seca Responsabilidade Não tem nada a ver Com experiência Você pode ser o cara Mais responsável Do mundo Mas você Quando você pilota Uma moto Você pilota por você Pelos outros É orelha seca Entendeu infeliz Por isso que eu tô aqui Eu tô aqui responsável Falando com um monte de gente E você é orelha seca Que escreve essas bostas Aí ele diz É porque eu andava de moto E hoje eu tô na Harley Problema seu rapaz Mas eu tô aqui Pra orientar as pessoas Pra sobreviverem Então Rodrigo É o seguinte Você vai pro inferno Compra Já bota logo Já se veste logo De enrabado Pelo Pelo século do demônio Você vai pro inferno Amiguinho Vai lá Você acha que 5 mil quilômetros Vale dar experiência Se você tem mais de um ano De moto Rodando todo dia Show de bola Mas você acha que 5 mil quilômetros Vai me dar experiência Grande zerda Vai pro inferno Amiguinho Vai lá Vai na inferno No lançamento Faz o plano de saúde Viu Plano de vida Segundo de vida É uma desgraça Ainda vem o Zecu Escrevendo Que Basta ter responsabilidade Tá bom A sua responsabilidade Vai pro saco Quando alguém Bate no fundo Da sua moto Ou lhe fecha Entendeu Zé Ou a orelha seca A sua responsabilidade Vai pro espaço Quando isso acontece Quando você dirige Uma moto Você dirige por você E pelos outros O nome disso é direção Defensiva Quando você não tem experiência Você morre Ah O Rodrigo Santos Que eu botei aqui No 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 áudio Do caminho mais rápido Pro inferno Ele diz aqui o seguinte Ele faz uma Ele faz um esclarecimento Preciso esclarecer Pra vocês A música tocada Foi de forma Totalmente Injusta Mas não importa O que valeu É que a gente zoou Com a cara dele E foi legal Porque o que vale É a gente perder inscrito Ou tentar perder inscrito Mas parece que a gente Não perdeu o Rodrigo O Rodrigo continua insistindo Aqui no canal E ele diz aqui o seguinte KKKKK 5 mil quilômetros Em dois anos E 2 mil quilômetros Em um ano E mais um curso De pilotagem Numa Twister Então Ele Pode sim Usar a motocicleta Entendeu Porque ele tem experiência É Rodrigo não importa O que vale É a gente zoar Com a sua cara E você ficar chateado A ponto de sair do canal Ponto Então você vai ouvir de novo O que vale É perder inscrito É isso que vale Rodrigo Ouça de novo Pelo fato de você Não ter mandado A informação completa Preencha o chat Com a cara Do mochilo de criança Em homenagem Em homenagem ao Rodrigo Não importa Rodrigo Esse foi um caminho mais rápido Com o inferno fake Foi fake Foi fake A culpa dele Rodrigo Tá bom Bora Vamos pro próximo Aqui Vocês gostam Vocês gostam Vocês gostam Tchau Diquer imposing O che faz Do col pot Obrigado E aí Não tchau